Tá ligado? Esse daí sabe o que tá fazendo. Se eu te pego, delícios, delícios, doble kill do Brandy. Últime é Pog, vamos ganhar isso muito rápido. Opa, queridão. Cala, porque você não clica o canal? Mãe, tô em live, minha mãe. Não, só o que tô falando, minha. Vou usar um novo item nessa, chá, pra fazer o teste. Vacilou. 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 Eu cobro, pai. Eu sabia que ele ia vir atrás. Era só esperar. Lúdica, como você sabia que ele ia vir atrás? Posso não dizer que você tá mentindo. Vou explicar pra vocês. Sim, eu tenho todas as esquinas. Eu tenho que dar isso. São os patrocinados pela Riot. Patrocinados. Por quê? Porque aí, mano, eu ia ganhar 5 mil de RP, cara. De Riot Cores. Ou seja, todo mês, teria sorteio. Pra vocês, tá ligado? Que ela fala que a skin dele favorita é a Fijolinha. Não recuperou nada, mano. Cadê a vida? Chá, não recuperou nada, mano. Eu fui confiando nesse item. Ah, nessa aí eu peguei atrás agora, mano. Essa brincadeirinha. Peguei muito atrás, mano. Ele fechou o Rupitou já. Vou ter que dar uma focada aqui, uma pinçada pra poder voltar pra esse jogo. Porque aqui, ó. Ele passou na minha frente já. Vou descer. Acabei de matar o Jax. Deu vida, mano. Deu vida. Às vezes é pegar o dragão porque eu vou perder a torre, viu? Piso da base. Vida zero. Olha a boca. Você é uma madama. Vou fazer o dragão aqui. Porra! Amor, foi no meio da TF. Você falou e já falou sobre isso. Caraca, que certa assistência ela tem. Mas tá jogando bem. Tá jogando bem. Tchau, vocês querem que eu mostre aqui, mano? Só tem uns esboços na comunidade do canal das camisas. Vocês querem que eu mostre aqui pra vocês? Pra galera que ainda não viu? Onde é que é isso aqui, ó? Curou porra nenhuma, mano. Não, é o escudo dele. Desviou, desviou. Pode subir. Morreu, seu merda. Sem ninguém aí, compro. Digado, mas tava indo, hein? Cara, esse Brandy tá dando mais dano que eu. Como isso? E esse arauto lindo? Só sai, só sai, só sai, só sai. Caga o jogo não, caga o jogo não. Salve, Dixon! Uma com o Draven junto, os dois em mão. Vamos fazer, mano. Só sai, só sai. Me derreteu. Me derreteu. Me derreteram bonito, pô. Essa é dificilmente a gente ganha, meu bem. Olha esse boneco, mano. Eu tô focando em ajudar aqui, meu bem, por isso eu não lembro que eu tô vendo. Opa, brigadão pelo membro, mano. Eu preciso. Achei o item uma merda. E aí, tem ruim, cara. E aí, tem ruim, cara. Já li, mano. O cara sumiu a DC, põe um segundo. 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 Fala, torre, gênio. Esse pensa, né, mano? Sério isso, a DC? Chate, foi eu que bati ou foi o ADC que bateu, mano O Jax apanhou tanto pra crescer no final Jujutsu Kaisen, já, mano Já assisti, bom pra caralho Jujutsu Kaisen, top, mano Galerinha, eu vou mostrar a camisa pra vocês Deixa um likezão aí, mano Que eu vou mostrar minha tela agora pra vocês aqui